Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre a prévia do episódio 6 de Dragon Quest de 2020 para Frye o Pequeno Guerreiro. Antes disso dá aquele like forte no vídeo e se inscreva no canal. Vamos falar sobre a prévia, imagem por imagem, ver o que vai apresentar esse episódio. Esse episódio é que vai apresentar para a gente o espectador Aman e o Crocodile, que é o chefe dos monstros do mal. Na primeira cena a gente vê a arma da Aman, que essa arma é a arma que ela usa para concentrar todo o poder dela e atacar, que ela não tem capacidade de atacar, mesmo ela sendo uma discípula do Mestre Havan, o Frye Pop. Vamos ver outra cena dessa prévia. Na outra cena a gente vê ela com óculos que ela sempre usa para usar a arma dela, que a arma dela solta um flash e a gente consegue reparar que a Aman nessa versão de Dragon Quest, de Falcon Guerreiro, ela está bem desenhada e bem diferenciada dos outros personagens femininos da saga. Na outra saga antiga não era tão bem desenhada e os outros personagens eram muito parecidos, só mudavam muito o cabelo. Deixa eu adiantar mais um pouco, acho que eu acredito que nessa cena aqui deve ser a cena que ela conhece o Pop e o Frye, que eles estão lutando contra os monstros, conhecem o monstros do Crocodile e conhecem o Crocodile também. Deixa eu ver aqui. Aí você vê na outra cena o Frye aparecendo dando uma voadora no monstro. Lembrando que no último episódio o Frye e o Pope decidiram sair da ira para ir atrás do monstro do mal para derrotar o Hadrian para ligar a morte do Mestre Havan e salvar o mundo do rei demônio. Aí vemos nessa cena o Frye ele dando uma voadora no monstro do Crocodile. Depois adiantando um pouco, deixa eu ver aqui. Esse episódio tem muita ação. Aqui já vemos as pernas do Crocodile. Crocodile seria o chefe dos monstros, daquela revisão de monstros. Aí vemos aqui a cara do Pope, que o Pope, é a primeira vez que o Pope vê a Aman. É a primeira vez e vai ser bem, a reação dela em ele não vai ser muito boa não, mas para quem já assistia Dragon Quest já sabe que o Pope no futuro do anime vai se apaixonar pela Aman. E aí vemos aqui ela conhecendo ele, olhando para ela de cima a baixo e ela meio que não gosta da atitude dele, mete a mão na cara dele e empurra ele. Os dois são bem, os dois são bem humor dentro do Dragon Quest. É meio que empurra ele, que vemos aqui nessa outra cena o Crocodile. O Crocodile também vai ser um personagem muito importante dentro da saga. Não tão importante quanto a Aman, mas vai ser importante. Porque a Aman vai ser um personagem que vai dar muito equilíbrio para a história. E aqui vemos aqui uma parte aqui também da prévia, a Aman fugindo com o Pope. Mesmo com a certa raiva do Pope, está fugindo do Pope, ajudando o Pope. E vemos que também esse traço que está sendo feito, Dragon Quest, está muito bonito. Está muito bem feita a animação, você vê que é uma coisa muito bonita, bem feita. Vamos um pouco mais para frente, você vê que ela é meio revoltada com ele. Da maneira que ele age com ela no começo. Mas cara, está muito bonito essa animação, cara, de Dragon Quest. Essa animação, se seguir a história bem, a história do Dragon Quest antigo nesse, e fizer as coisas a certo, vai ser muito sucesso. A gente está indo mais um pouco a prévia, vai ver que eles estão fugindo do monstro. A cara está muito fluida isso aqui, cara. Está muito bonito. Está usando a arma dela, mas assim, cara, quem está animando e desenhando, está fazendo um trabalho muito bem feito, cara. Está pegando o que tinha de melhorar do antigo Dragon Quest. Está colocando nessa animação boa, nova, né? Essa animação nova de Dragon Quest. Cara, está muito bem feita, cara, está muito bem feita. Você vê o Crocodile também, como ele foi redesenhado, a maneira que ele está desenhado. Está muito bem feita comparado com o Crocodile antigo. Deixa eu puxar mais um pouco aqui. Você vê a armadura dele, os detalhes, está muito bem feita. Lembrando que a mãe é um personagem muito importante, o Crocodile também. São dois personagens importantes dentro da história. A mãe é mais importante ainda que o Crocodile. Essa foi a prévia do episódio 6 de Dragon Quest. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda uma fortalecida. E quando assistir o episódio, vai ter o review do episódio também. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal. Obrigado a todos.